Luz e doami É nossa riva em caminhar de verdade O sonho não quer vir a realidade O luz abre e a cura e o não é precioso Eu só vou dar um país mais aglorioso Chuchubi que vou te encontrar, foi mais linda Chuchubi que vou te avisar, foi mais linda Chuchubi Luz e doami É tempo a renda de tudo e carnaval Não está para onde é, se eu mais acusar Eu vou parar tudo, traz em emoção Vamos ao mundo por nós, por meu coração Chuchubi que vou te encontrar, foi mais linda Chuchubi que vou te avisar, foi mais linda Chuchubi Luz e doami Vamos ao mundo por nós, por meu coração Vamos ao mundo por nós, por meu coração Vamos ao mundo por nós, por meu coração Chuchubi que vou te avisar, foi mais linda Vamos ao mundo por nós, por meu coração Vamos ao mundo por nós, por meu coração Chuchubi que vou te encontrar, foi mais linda Chuchubi que vou te encontrar, foi mais linda Vamos ao mundo por nós, por meu coração 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai